Boa noite, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, anunciou que a União vai ceder os terrenos para que sejam construídas as novas casas dos moradores de Barra Mansa para que as obras do pátio de manobras da cidade sejam finalmente concluídas. As obras se arrastam desde 2007. Para que o projeto seja concluído, 42 famílias serão desapropriadas, sendo que 17 serão realocadas em um campo de futebol a cerca de 300 metros de onde elas moram atualmente. Outras cinco famílias irão para um outro ponto no centro da cidade e as demais serão indenizadas. Segundo o DENIT, apenas metade do serviço já foi realizado. O viaduto, que devia ter ficado pronto há quase 10 anos, está pela metade até hoje e vai precisar de reparos para ser finalizado. A retirada do pátio de manobras é um dos itens da adequação viária em Barra Mansa e uma reivindicação antiga na cidade que irá contribuir para a mobilidade urbana. E o segundo dia de operações das Forças Armadas em Angra dos Reis repercutiu na rotina dos moradores. Algumas escolas municipais e postos de saúde não funcionaram nesta sexta. As aulas foram suspensas nos bairros Sapinhatuba 1, 2 e 3. As unidades básicas de saúde do Belém, Areal 1 e 2 e Sapinhatuba 1 não realizaram atendimentos. Uma ótima noite. Até amanhã.